Vamos reagir às nossas músicas antigas, que eu acho que a malta vai curtir de ver isso. Já muitas delas eu já não ouvia há imenso tempo, por isso vamos embora, ver aqui como é que a banda toca. Começando logo pela minha maneira de ver a que é Mais Crindes, que é Como Tu, que foi a última que eu fiz, que já tem 5, vai para 6 anos agora. E foi uma música que eu fiz, uma love sound, estão a ver? Uma cena mais pop, já estava farto de partir tudo no Trap Sheet, portanto viemos aqui fazer uma cena assim mais radiofónica, que está de todo mais crindes que as outras todas. Vamos ouvir as paródias, estão piores, mas... Tchau. Como se eu não soubesse o que é isto, não é? Olha, o pessoal aí foram, grandes bacanas, acho que é o Twelve. O nome da miúda por acaso já não me lembra, mano. Já não me lembro mesmo, gostava de me lembrar, mas já não me lembro. Se eu tivesse alguma coisa a dizer a este demoro, era tipo, primeiro que tudo, eu tinha de ir fazer o videoclip reguado. Não podia estar a fazer o videoclip nestas condições, não é? E depois era não fazer isto, não queria dar uma de artista, mas... Como tu, não há ninguém como tu, saudades do teu corpo, memórias estão no baú, memórias estão no baú, memórias estão no baú, memórias estão no baú. E o xarote aí ao fran... Tempo não espera mesmo. Olha o Prof. Jam, está aí. Prof. Jam, avalia aí. Como se fosse mesmo o Prof. Mano, como é que eu achei... Tenho que parar aí. Mas tem aí dicas de vídeo, de vídeo. Como tu, não há ninguém como tu... Espera aí, espera aí, espera aí, já vou passar. Ouve só isto. Como é que eu achei que, tipo, estava bacano com este cabelo, com esta barba, com esta camisa, com esta t-shirt, que estou a parecer que tenho mais 20 quilos que o que na realidade tenho, mano, já. Não, não, não. Métricas pesadas ou maus. Respeita, caralho. Memórias estão no baú, às vezes duvido, mas bem lá no fundo, porque nada é fácil e às vezes confundo. Tem bem sem pantanas, tranquilo, eu arrumo. Pois se eu tivesse tudo, eu dava tomando. O leiro era aces e os putos no quarto, nós no quentinho, querido, eu não me faro. Olha o Prof. Jam está a curtir, portanto, já. Fazer-te feliz mesmo que seja chata, se há pela matina, sair da rotina, é essa vitamina que tanto me anima, não piscar de horas. Tu mudas o clima. Olha o flow. Não, não, não está a sentir a malas. Não, não, aqui é esta parte. Tchau. Mano, o que eu guardo nesta cena são mesmo as experiências que foi, tipo, gravar estas cenas, mano. Granda shout-out ao pessoal aí de videoclipe, mano. Tchau. Mano, gando da cena, já, Atlas Vídeos, estamos aí, shout-out, mega shout-out, mega shout-out. Ou ficha técnica, não pode ser, mano. O Twelve e a Bruna Pereira, assim é que é, mano. Um obrigado aos dois aí por terem se sujeitado a participar disto. Não sei qual é que é o Zé do clipe de milhões ou malas, mas está bem, carnet. Agora vamos ouvir aqui. A medo de cair, que é capaz de ser a música mais fixe que eu acho que fiz, mas vamos ter em consideração já, e desculpando-me, que eu não sou músico, nunca foi esse o pretexto. A cena é as vibes, estás a ver, as vibes que um gajo teve. E é tipo, mano, se me apetece fazer isto, o que é que eu não posso experimentar e fazer uma cena? E eu acho que, nesse contexto, se a gente levar as cenas nesse contexto, as músicas até ficaram bem bacanas, todas elas foram escritas, tipo, num dia, assim, de rajada. Por isso, para a brincadeira, acho que até tivemos aqui uma brincadeira engraçada. Ui. Vamos aí com o micro a arrebentá-las. Grave. A medo de cair, para mim, é mais fixe de todas. Acho que sim, mano. Não é tão banger? Até porque, na altura que eu fiz esta brincadeira da medo de cair, ainda estava a explicar isso o Sam Mullins, no outro dia, no Discord, e eu não tinha a ideia de fazer um som deste estilo, mesmo, tipo, não sendo um pretexto para merda nenhuma, mas a minha ideia era fazer uma cena mais na vibe do som diferente. O som diferente era para ser esta medo de cair. Só que, na altura, um gajo ouviu este beat e, mano, estava a sentir muito mais isto. na minha tanga, a sentir de tanga de, mano, sou um artista, estás a ver, eu vou a escrever aqui. Preciso de um gajo ser real, não é? Não tenho medo de cair, 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 já estive em baixo hoje, vivo a sorrir, metade de cair, não é a sorrir, é sorrir, agora até me comeste o O'MALANCE. Não é nada, caralho. Para aqueles type beats da NET, não é 5 euros pagam o beat, não é 5, deve ser para aí, 20 ou 30, mas já. Gandabana, no sponsor dos casacos. Troféus merecidos, tchau. Troféus merecidos, mano. Pois é, caralho. Estamos com tudo multimarcas, caralho. É o tesouro humano. É difícil manter a altitude, cá em cima, muita gente se ilude, eu só luto e faço com que nada mude, para que no dia que eu cair, tem quem macho que a macho. Mais nada, mano, mais nada, não é? Falou bem, o homem falou bem, mano. São NMDs as tilhas, já. Já nem sei, essas chapatilhas desapareceram. Mas este som é daqueles mesmo que eu não me arrependo, mano. Eu acho que está fixe. Claro que há-me um out-of-date, tem 6 anos ou 7, não é? E não tenho medo de cair, mano. Não tenho mesmo, caralho. Tchau. Não, medo de cair, mano. Banger, banger, mano. 70 mil likes. Olhem como é que o YouTube era na altura. 70 mil likes. Crazy. Agora vamos ouvir o maior banger, caralho. O maior banger, mano. Não podemos desrespeitar aqui o maior banger. De toda a atualidade, não é? Pá, acho que todas as músicas dos youtubers, em termos de banger, não é? Em termos de banger, mano. Não, dessas pessoas boas e más foi, mano. Foi notório, mano. Pá, podemos comentar o meu game, que eu não sei, tipo, como é que estamos, mano. Nuno, estão 12 graus, estás de camisa baiana. De super skinny jeans. Estão a ver? Pá, grave. Muito grave, não é? Muito grave. Daqui para cima, pronto, ok? A bandana. Um gajo até, desculpa. Olha, eu já curti para os Estados Unidos aqui. Estão a ver? Não, não é para descir, não é? Tipo, só há três sapatilhas para aí disponíveis. Mano, reparem nisto, mano. O meu saco está encravado aqui de uma maneira. Tipo, estas calças não existem. Quero que vocês percebam que isto tudo já... Mano, já desapareceu e desapareceu tarde, não é? Ele é amargo. Estou-me a cagar-se a rima é do agrado. Dessas pessoas boas e más... Tch. Bars! Mano, não estava a brincar. A cena é que na altura, se calhar, achava que estava fixe, mano. Estás a ver? Eu aceito mesmo expor-me a esse ridículo que eu acho que na altura, mano, não é? Tipo, achava que estava mesmo chau. Já, já, tem aí moves lendários, mano. Mano, vamos ver aí o passinho. Daqui a bocado tem o passinho, não é? É o pior move, mano. Ó, descequei, ó. Tchau! Não é? É, a parte de cima e a parte de baixo estão tipo numa disparidade muito f***, mano. Está a vibe Coreia de Norte, Coreia de Sul, tipo, nada a ver. Estão a perceber a vibe? Nada, nada, nada. Sabe! Não, 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 mano. O homem está, tipo, mano, está com flow, mano. Ó, este é o melhor passinho, mano. Este é o melhor passinho. Temos de ser honestos. Este passo aqui, claro que a edição também ajuda a ficar genial, mas pá. Né? Ó, o que é isto? O que é isto, rei? Isto é para ter lupa aí de... Mano, ó, ó, ó. Isto é para ter animação na live, né? Entrar donations assim, né? Não é? Mas agora a pergunta... Eu quero ouvir! Eu quero ouvir toda a gente a dizer, isto é um sonho diferente. O bico roda, mas isto não me incomoda, estou a subir mesmo sem sequer precisar de corria e a mostrar na cara adulto desse filho de uma p***. É possível triunfar-me a me sem baixa conduta. Vai nada! Tá, mas agora aqui a pergunta que não quer calar. A pergunta mais importante disto tudo. Já lá vamos. Tá, deixa eu ver. Era assim como eu me estava a sentir, percebem? Enquanto eu estava a fazer isso. Era assim mesmo. Sim. Eu quero ouvir Tchau Agora aqui a única pergunta Que é importante disto tudo É se um gajo partiu o beat ou não Eu acho que um gajo matou o beat Independentemente de tudo e da falta de caneta Que Moura não tem Eu acho que um gajo matou o beat Porque a intenção Eu até posso ter sido atropelado Por um autocarro Mas um gajo deu a vida E acho que nota-se que um gajo deu a vida E que a cena ficou Não sou a mal, eu não acho que sou a mal Em termos de dicas isso é outro assunto Em termos de dicas obviamente Não estávamos preparados para isto Mas acho que não deixei o beat Atropelar-me assim Não está, acho que nunca mais vai acontecer Aproveitem aí Aproveitem aí a dica Dos sons que têm Porque não vejo mesmo sequer Possibilidade de vir a fazer outra música Acho que não faz sentido Até porque já não estamos nessa altura do YouTube Eu sou Sou uma pessoa mais crescida Não é? 6, 7 anos Fez muito bem a um gajo E acho que agora prefiro deixar isso Para quem realmente é bom a fazê-lo Para quem realmente é bom a fazê-lo O que é isso?